Posso te ouvir chamando Com 16 anos de idade comecei a jogar na minha cidade E me destaquei, me trouxeram para Recife Para tentar ser um jogador de futebol E o meu sonho era poder ajudar a minha família financeiramente Eu não precisava de Jesus, humanamente falando Eu tinha saúde, uma bela profissão Me hospedava nos melhores hotéis Jogava em estádio de futebol para 90, 100 mil pessoas Eu ganhava um bom salário Mas havia um vazio no meu coração Que nada conseguia preencher Esse vazio é do tamanho de Jesus Eu fiquei esses seis anos como profissional Eu rodei o Brasil todo jogando contra meus ídolos De jornalzinho que eu colecionava Três anos depois eu estava dentro de um estádio E eu achava que aquilo ia ser a minha maior emoção E não foi E a maior emoção foi ter entregue meu coração a Jesus Cristo Deus me tirou de lá Por uma visão ministerial Me colocou na Igreja do Nazareno E através da liderança da Igreja do Nazareno Pastor Rubens Foi uma das pessoas que me motivou muito com a sua vida A entrar num seminário para servir a Jesus Cristo E naquela altura também do ministério Chegou também uma pessoa muito especial Um casal, tinha um filhinho Nascido há pouco tempo E era o pastor Ivo Foi a decisão mais difícil Mas a mais acertada que eu pude fazer na minha vida Ele tinha um chamado Que era evidente na vida dele O chamado Se você receber um chamado de Deus na sua vida Não recue O Deus que te chamou Ele é poderoso para te capacitar Para te usar E para te fazer uma bênção nas mãos dele Não recue naquilo que Deus já determinou no seu coração Porque sem a estrutura teológica Eu não teria capacidade nem condições de estar pastoreando a Igreja Porque vou ficar limitado O seminário me dá essa visão Me dá essa capacitação E esse entendimento de uma obra de Deus Realizada ali dentro da Palavra De uma forma geral Então ali com a visão da Palavra Do ensino teológico Hoje eu tenho certeza que eu só sou pastor hoje também Claro, pelo amor de Deus Pelo desejo do meu coração de servi-lo Mas o seminário para mim foi fundamental Por mais que você diga conhecer a Palavra, a Bíblia Por mais que você tenha conhecimento humano Vá para um seminário Você precisa se preparar Você precisa ser forjado por Deus Para cumprir aquilo para que Deus se chamou Seminário não é só um diploma Que se pendura numa parede É um treinamento de Deus Jesus mesmo passou três anos Com doze homens Formando o seu caráter Formando a sua fé Edificando eles no Ministério Para que eles pudessem depois sair Então o seminário não é invenção de homem É criação de Jesus Então todo homem que quer ser um bom pastor Precisa ser trabalhado Forjado na Palavra Para poder ter os ensinos de Deus Para aplicar para o seu povo Então sem seminário Eu tenho certeza que seria apenas um bom líder Um bom membro de igreja Mas não um pastor Não espere de Deus Sair do seminário E pastorear uma igreja estruturada Com um bom salário Com um carro na garagem Com uma casa montada Deus pode fazer isso porque Ele é soberano Mas espere de Deus apenas Que Ele te dê oportunidades de trabalhar Não entre no ministério Pelo que Deus pode te dar Mas entre no ministério Pelo que Deus é para a sua vida Eu sou pastor de duas igrejas A igreja do Janga Que começou há dois anos atrás E sou pastor da igreja mãe Dessa igreja Que é a igreja de Maranguá Cinco anos atrás Nós assumimos o ministério pastoral Naquela igreja Com sete membros Sem recursos Sem entrada financeira nenhuma E Deus nesses cinco anos Foi dando um crescimento Para essa igreja Foi multiplicando cada vez mais E num período de cinco anos Nós saímos de sete pessoas Para novecentas e oitenta pessoas E eu quero O meu tempo de passagem aqui na terra Eu quero deixar a marca de Cristo Na vida das pessoas Eu dobro os meus joelhos em casa Para orar E eu não sei como agradecer a Deus Pelo que Ele está fazendo na minha vida Eu não sou merecedor Eu não tenho capacidade Eu sou uma pessoa Que nem terminei o segundo grau completo Mas eu amo Jesus Em todo o meu coração Eu amo Jesus E eu quero gastar minha vida Servindo a Ele Eu renunciei O que eu mais amava na minha vida Minha profissão Eu renunciei algo Que eu não trocava nem pela minha esposa Se ela se colocasse entre eu e a minha profissão Eu iria escolher minha profissão Porque eu tinha minha profissão antes dela Mas entre Jesus e minha profissão Eu fiz a escolha certa Eu amo meu Senhor Eu amo as ovelhas Eu amo a obra Eu amo o ministério E eu quero servir E me mostra a direção Vou caminhar Não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me mostra a direção Com caminhar Não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me mostra a direção